Opa, internauta da Interior Web TV, estamos conversando agora com a cantora, né, que vai animar, cantar muito forró, Laura Martins, que tá aqui já marcando presença, já vai começar o forró aqui na Circo Clube de Benefícios, no Arraial, aqui Junino. Laura, o seu objetivo aqui é cantar muito forró e botar o pessoal pra dançar, principalmente os associados aqui da Circo e Clube. Bom dia, Interior Web TV. Bom dia. Bom dia, tô muito feliz de estar fazendo parte aqui dessa ação da Ciclo, que é a cara do forró, né, e a Ciclo tem esse cuidado com todos os associados, você aí associado tem esse presente, Dia de São João, que é um café, café, tarde, porque vai ser o dia todo, né, então eles prepararam com muito carinho pra vocês e eu preparei aquele forrozinho nesse clima frio pra animar aqui o nosso Arraial da Ciclo. Ah, muito bem. E aí tem muito forró, né, tudo misturado. Como é que tá a sua agenda pra esse São João, várias festas por aí afora, confraternizações da Mejo Unidas, e aí liga a sua agenda aí para quem segue você no Instagram, nas suas redes sociais, né, que é Laura Martins aí, a cantora de forró de Caruaru. Você é caruaruense, não é isso? Sou caruaruense, caruaruense da Nata. A nossa agenda tá, esse final de semana, só Arraial Privado. Então, algumas empresas e confraternizações da turma esse final de semana. Que a gente encerra esse final de semana as nossas atividades de junho pra dar uma respirada, né, porque eu acredito que já faz uns dias que eu não durmo. Graças a Deus, né, é o período de junho, né, então a gente tem que aproveitar, né, pra ganhar uma coisinha, porque ninguém é isso. Então, muito obrigado, viu, Laura. Sucesso aí agora, vai pro palco cantar forró, muito forró, e vamos embora, dançar forró e forrosar na capital do forró, Caruaru. Com certeza. Cuida, turma, boas, associados, um beijo pra vocês, e vamos embora forrosar. Obrigado, viu, Laura. Abração, então, nós estamos aqui curtindo o seu forró, pé de serra, viu, daquele bom mesmo. Então, interior web cobrindo aqui a cobertura da Circo Clube Benefícios. Opa, voltamos aqui, né, o Arraial da Circo Benefícios, conversando agora com o empresário aqui, Nildo, né, o altinense, né, da Gema, que investiu em Caruaru, na capital do Agreste, e tá fazendo hoje o Arraial pra todos os sócios. Nildo, que expectativa, né, de você pra essa festa maravilhosa, o dia todinho hoje, muito forró, com Laura, Martins, várias atrações, e a sua expectativa pra hoje essa festa aqui, vimos aqui também o café da manhã, tudo, e o dia todinho hoje, a Circo preparando essa festa, esse Arraial, na capital do Agreste, na capital do forró, Caruaru. Bom dia, Nildo. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos aí que nos, tá nos ouvindo aí através da Altinho Web Rádio. Na verdade, é um prazer estar aqui hoje comemorando 15 anos de empresa, né, e não poderia deixar passar em branco aqui, juntamente aqui com todos os colaboradores, e associados aqui, promovendo aqui um café da manhã junino. Café da manhã todo ano a gente já faz, né, mas esse ano tá abrindo a festa com a cantora Laura Martins, que daqui a pouco, agora 11 horas, já começa aqui o forrózinho, e é o dia todo, viu? Vai até às 6 da noite, então todos que estiverem nos ouvindo aí, venham pra cá, pra Circo Clube de Benefícios, vamos curtir aqui, vem dançar muito forró, comer comida junínica, e dançar muito forró. Isso. Nildo, e a Circo tem esse benefício, né, de seguração de carro, de moto, de caminhão, de tudo, né, onde você tá seguro, que se for roubado alguma coisa a Circo, né, tem todo esse trabalho também, guincho, tudo, então, você que não é associado ainda, se associe, é uma empresa séria, comprometida, não é isso, tem um trabalho sério em Caruaru, né, há 15 anos já em Caruaru, então, um trabalho que presta serviço à população caruaruense da região toda, altinho toda a região, né, que vem aqui também a Circo, presta esse serviço maravilhoso, serviço de competência mesmo, que é uma empresa credibilidade, não é isso, Nildo? Isso mesmo, meu amigo, na verdade, a gente tá há 15 anos, com muita credibilidade, né, não só aqui em Caruaru, não só em Altinho, mas sim em todo o Nordeste, com planos acessíveis aqui, que cabem no seu bolso, e com um diferencial muito grande, que a gente é a pioneira aqui em Caruaru, e também a pioneira no serviço de veículo reserva, né, você que é associado aqui da Circo, tem uma colisão aí, tem uma batida no seu veículo, você tem carro reserva, até a entrega do seu, então, isso é um diferencial muito grande aqui, que aí, nossa empresa tem, que é carro reserva e motor reserva para nossos associados. Muito bem, ouvimos aí, né, Nildo, aí, empresário aqui, da Circo Benefícios. Então, aí, vamos embora festejar e comer aqui a comida gigante, e vem pra cá, festejar com a gente o dia todinho aqui, com o nosso amigo Nildo. Obrigado, Nildo, sucesso aí, viu, estamos juntos, vamos estar em outros eventos, fazer parceria pra gente estar junto por aí afora, né, que tem muita gente a crescer juntos, caminhar e crescer juntos, claro, e aqui, Altinho, e por aí afora, e para o ano, né, que venha novas expectativas, novos futuros, novos caminhar, se Deus quiser, para que a Caruaru e para a Altinho, sua empresa, cresça cada dia mais, e que você seja assim, simples, o trabalho desenvolvido aqui em Altinho também, e não mude, né, pra que mudar? Vamos continuar, apriar mais ainda o trabalho da Circo e a Caruaru e na região. Verdade, e a gente vai mudar sim, agora mudar pra melhor, cada dia mais. E aí, quero contar também aqui, sempre com vocês, e dizer também que a Ciclo Clube de Benefícios está à disposição de toda a equipe da rádio. Obrigado. Ouvimos aí o nosso empresário, Nildo, e aqui estamos na Circo, aqui, viu, Benefícios, fazendo a cobertura do Arraial. Valeu, e agora vamos curtir forró com Laura Martins. Ciclo Clube de Benefícios Ai, 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 uma mulher pra choração, Ai, 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 uma mulher. Sexta, sábado e domingo e cinco anos de pé. Ei! Diferente, 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 diferente. Vai balançar, vai balançar. Vai, Sabanete. Diferente. Respeita a Ciclo. Joga lá em cima, joga, 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 joga. Diga aí. Respeita a minha guitarra. Bora, Xabão. Sim. Diga aí, diga aí. É o banho, é o cabalelo, é o baqueiro. É o cabalelo, é o negro. que não parecia pra depois Eu vou acabar, eu vou bater Eu vou tirar minha bala É um banho, é um banho Que não parecia pra depois Bateja, eu vou tudo Pé no moro, batendo, manda pra tangente Eu quero arrumar o toro na mão A barilha que vão cadernos E o dom é sorrir Quando a Nacia vai ter batejado Quando a Nacia vai ter batejado E o dom é sorrir takiego